Olá pessoal, beleza? E acabou de sair a função mais aguardada que todos estavam esperando chegar no WhatsApp Isso mesmo, agora você pode atualizar e ter o modo escuro no seu WhatsApp Mesmo se você estiver com iPhone ou Android mesmo Então já vai deixando o seu like, inscreva-se no nosso canal e venha conferir mais essa top super dica para vocês Que acabou de ser liberado para todo mundo Então vamos lá pessoal, como vocês sabem, eu já tinha lançado o modo escuro aqui no nosso canal para os usuários do WhatsApp beta Sim, lançou para o WhatsApp beta há cerca de um mês atrás Mas no WhatsApp oficial, que quase ninguém aí é beta, no meu caso eu não sou beta Lançou hoje, tá pessoal? E vocês podem até ver as novidades aqui do WhatsApp Modo escuro está disponível, toque em configurações, conversas e selecione a opção de temas e selecione o modo escuro E basicamente saiu pessoal, eu vou te mostrar como você aí ter esse modo escuro agora no seu WhatsApp Então vai lá, vai na Play Store e busca pelo WhatsApp e vê se não está com a opção para atualizar Se estiver para atualizar, beleza E se não estiver para atualizar, o seu já recebeu o modo escuro e você pode estar habilitando nas configurações E vamos lá, você clica nos três pontinhos, configurações, vem até a opção de conversas e tema A opção já vai estar habilitada no seu celular e você só trocar para o modo escuro Assim o seu celular, o seu WhatsApp vai estar totalmente com o visual modo escuro Bem lindo e bem perfeito Estava na fase de testes aí no modo beta, tá pessoal? Estava na fase de testes e agora foi completamente liberado para todos Esse modo escuro, ele é bem legal, bem incrível, facilita muito a visão aí quando você está conversando com seus amigos Contatos do WhatsApp e até grupos, melhora bastante a visão e outra coisa Economiza duas horas a mais de bateria no seu celular Foi comprovado isso e realmente funciona, tá? Por isso que todos os aplicativos aí que vocês têm estão se adaptando ao modo escuro, beleza? E próximas novidades que vão chegar é no Facebook O Facebook vai ganhar o modo escuro Não o Facebook Lite, porque o Facebook Lite já ganhou o modo escuro E tem vídeo aqui no nosso canal explicando No Facebook original mesmo, o padrão vai receber o modo escuro muito em breve E eu vou noticiar aqui no nosso canal Se você nunca perder, então inscreva-se e deixa muito o seu like É isso pessoal, vou ficando por aqui Até a próxima Falou! Falou!